Olá pessoal tudo bem com vocês hoje aqui nós vamos fazer o plantio de açafrão ou a cúrcuma né é o açafrão é uma planta de origem asiática tá ela é muito utilizada em pratos por exemplo aqui na onde a gente mora né utiliza muito na galinha caipira então assim é muito rico e também pode ser utilizado até em medicina então nós vamos plantar nós temos aqui alguns rizomas são esses que a gente vai plantar aqui tá é essa terra aqui ela já tá adubada mas eu vou colocar mais um pouquinho aqui de esterco e de calcário tá lembrando açafrão ele é um tubérculo né então ele precisa de espaço aqui eu já fofei bem a terra olha aqui a mão já some aqui para baixo já tá bem fofa ele é uma planta que ela vai brotar né e depois no momento da colheita ela vai secar e aí sim ela vai estar pronta para ser colhida tá então seguinte acompanha aí nós vamos tá passando para vocês aqui ó o desenvolvimento dele e nos próximos no próximo ano nós vamos tá mostrando a colheita do nosso açafrão açafrão aqui lembrando a partir do momento que você planta açafrão no local como esse para sempre você vai ter açafrão aqui porque você não consegue colher todos esses bobinos e aí sempre fica um ele rebrota é uma planta de fácil cultivo é mas assim de extrema importância aqui eu adoro eu não sei e vocês aí o que vocês gostam vocês gostam o que vocês acham agora aqui eu vou adubar mais esse solo como eu falei tá bem fofo aqui então aqui ó eu consigo misturar bem eu particularmente gosto de meter a mão na terra mesmo que tem aí nesse adubo aqui é basicamente esterco de carneiro e calcário é não mais do que isso só isso calcário é sempre bom né pessoal porque para melhorar a acidez do seu solo para melhorar é o ph né dele enfim então assim é um sempre bom você estar colocando o que eu coloquei aqui aqui ó esse recipiente aqui ele tem mais ou menos 7 litros então foram 7 litros de esterco e é 200 gramas aqui de calcário dolomítico tá bom então assim a gente já misturou né aqui agora nós vamos proceder ao plantio o plantio pessoal do açafrão é você pode fazer em leira né que seria esse aqui ou você pode fazer ele por covinhas como eu tenho poucas é poucos bulbos eu vou plantar aqui ele em leira a profundidade aqui é uns 5 a 10 centímetros de profundidade tá é a forma que você vai plantar é não 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 segue não precisa ter não tem muito segredo simplesmente você vai depositar aqui ó deitado e aí ele vai ele vai brotar tá então assim é essas aqui vão ser as nossas mães e na esses dias conversando com a dona é a dona Ângela ela falou que a mãe do açafrão é o açafrão é o é o é o melhor é a melhor parte do açafrão para você moer tão bom pessoal agora aqui nós vamos cobrir né aqui tá não vamos vamos apertar muito tá pronto o plantio você vê que é bem simples é aqui eu vou deixar a nossa velha e boa lua meia lua né para que a água acumule aqui tá pronto o simples plantio do nosso açafrão E aí E aí E aí